Pronto, agora eu saio. Está contigo, Inês. Está bom. Boa noite a todos. Realmente, para mim, é muito gratificante eu estar aqui. É a minha primeira live, depois de um período de um certo sumiço. E a Eni me botou para retornar nessas apresentações, nesses trabalhos que todos vocês vêm fazendo, que eu vejo que é muito legal, muito bacana, e para mim está sendo muito bom poder participar. E o tema que foi escolhido, como é o mês do Natal, o mês que a gente comemora o nascimento de Jesus, nós resolvemos, então, falar sobre o Evangelho de Lucas, o capítulo 1 e o capítulo 2, além de alguns complementos que os Espíritos nos trazem, já dentro da doutrina espírita, como Emmanuel, no caminho da luz e outros, para que a gente possa exatamente rever toda a grandeza e a beleza desse momento, que foi o retorno de Jesus ao nosso planeta. É o principal, o mais belo, e o mais importante evento de transcendência da nossa humanidade, de fato, da história do nosso planeta Terra, que é justamente a venda desse ser tão evoluído, tão superior, na sua grandeza imensa, em que ele faz o grande sacrifício que é descer até nós nessa reencarnação, em que ele é o mensageiro de Deus. Então, nós vamos falar do quanto é importante e o quanto é lindo, cheio, cheio de fenômenos mediúnicos, de alta grandeza, de alta beleza, que foi envolvido nesse movimento, nesse momento. Então, nós trouxemos do caminho da luz, pode passar para mim, Ana. Nós trouxemos do caminho da luz do primeiro capítulo do caminho da luz, que é a gênese planetária, e do primeiro item, do primeiro capítulo e o primeiro parágrafo que o Emmanuel, então, traz para nós, ele diz o seguinte, rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos dos nossos sistemas, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, da qual é Jesus um dos membros divinos, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades e todas as coletividades planetárias. Inês... Perceba, pode passar, Ana. Inês, se você puder colocar o fone, o fone está aí contigo, porque está dando umas falhadas, e quando a gente estava testando, não estava. Está dando umas falhazinhas, eu não sei se é do microfone do Note. Pode ser assim. Só que eu fiquei nervosa, embolei o negócio todo. Agora eu tenho que desenbolar. Fica nervosa, não, nós estamos em casa. Eu sei, mas estreia é estreia, né? A gente quer fazer do mesmo. Estreia é estreia. Estreia sem nervoso não é uma boa estreia. Porque estava dando mais... Estava dando mais... Um falozinho. Vocês ouviram a leitura do texto? Ah, melhorou. 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 Era isso mesmo. Melhorou. Vocês ouviram a leitura do texto? Se nós ouvirmos a leitura, sim. Ouviram, ouviram. Então, tá. Então, pode... Lê novamente. Lê novamente. Que aí eu estava meio que falhando. Tá ótimo. Então, retornando um pouquinho. No primeiro capítulo do livro Caminho de Luz, do Emmanuel, no primeiro item, no primeiro parágrafo, ele traz o seguinte para nós. Eu estou reforçando isso, o primeiro isso, o primeiro aquilo, para mostrar qual é o recado que ele quer nos dar. e aí a gente precisa ampliar os horizontes dos nossos pensamentos, especialmente dos nossos pensamentos corriqueiros e aquilo que a gente ouve e lê de forma comum do evangelho, porque essa é a nossa intenção, a minha e da emir, quando a gente escolhe isso aqui. A gente quer mostrar a grandeza, a transcendência desse evento único da nossa humanidade. E aí Emmanuel nos diz, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos dos nossos sistemas existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, da qual é Jesus um dos membros divinos, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então vejam, existe uma comunidade de espíritos puros que se reúnem no cosmos para determinar, organizar aquilo que nós nós então estamos vivenciando segundo a vontade de Deus. Passa essa imagem do próximo slide, que é uma significação justamente daquilo que eu acabei aqui de falar. Quando eu trago essa imagem, a finalidade do visual é simbolizar essa grandeza que a gente não tem noção. então nós mostramos aqui uma figura que é transcende muito do que a gente conhece, mas mostra e simbolicamente a gente consegue perceber o quanto isso é grande. Só que isso ainda é muito maior do que a gente possa imaginar. Nós estamos vivendo no planeta Terra e é claro que o nosso ambiente, as coisas que aqui ocorrem, o momento atual que a gente está vivendo e histórico até o que aqui nós conhecemos, por mais que a gente esteja falando assim, o planeta Terra, o planeta Terra está vivenciando uma pandemia agora em 2020. quase todos os países viveram e estão vivendo um momento trágico, difícil e aí a gente parece que o mundo é o planeta Terra. Isso é natural em nós, essa percepção restrita, estreita. Quando a gente traz uma imagem do cosmos e traz uma fala do Emmanuel falando de comunidades, de espíritos superiores, de uma grandeza infinita da qual Jesus é um dos membros. Ele é um dos membros. Primeiro, ele não é pouca coisa. Ele é membro de uma comunidade celestial, divina, mas ele é um dos membros. E ele, então, apadrinhou, se a gente pode dizer assim, o nosso planeta e a nós todos. a reflexão que eu trouxe em relação à pandemia é para mostrar para nós que a gente está falando de uma coisa global. Se a gente está falando de algo global, a gente está falando do nosso planeta Terra. Mas aqui a gente quer mostrar o universo dentro das nossas possibilidades ainda estreitas da imaginação. e é o que Emmanuel também deseja quando ele fala desse capítulo. E aí a gente volta, na verdade, há dois mil anos atrás, quando nós temos o conhecimento do Evangelho de Lucas, que eu trouxe aqui o primeiro capítulo, porque eu vou falar da anunciação à Maria e aí nós vamos sim ver com esses olhos cósmicos, grandiosos, que a gente está aqui propondo e convidando. E não apenas como fenômenos transcendentes ou narrados como se fossem mitos, narrados como se fossem uma história espetacular, não. É algo real que aconteceu no nosso planeta. E é isso que a gente quer trazer para o nosso coração, para que a gente possa ter esperança, especialmente num momento como esse. Não é para diminuir a terra, é para engrandecer a nós. E aí vamos lá. Capítulo Lucas, capítulo primeiro, e alguns versículos que vão estar sempre colocados aqui. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, e Isabel, sua mulher. Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedeciam a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, Zacarias, como era, pode passar o outro slide, por favor. Zacarias, como era um sacerdote dessa época, desse tempo, ele tinha suas obrigações no templo, como todos os sacerdotes tinham suas obrigações no templo. E, nesse dia, ele foi sorteado para fazer as funções que um sacerdote faz dentro do templo, e o próprio Evangelho diz que ele foi sorteado, então, para acender os incensos. E essa tarefa era feita de forma solitária. E ele entra então sozinho no templo e está ali fazendo a sua tarefa quando lhe aparece um anjo, o anjo Gabriel, que diz a ele, né, passa o próximo slide para mim, por favor. Não tenha medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu o teu pedido. Isabel, tua esposa, vai te dar um filho, e tu lhe porás o nome de João, ficarás alegre e feliz, e muitos se alegrarão com o teu nascimento, ele será grande diante do Senhor. Zacarias e Isabel, sua mulher, já eram idosos, já tinham idade, e não tinham filhos. E quando o anjo Gabriel chega para Zacarias, nesse momento em que ele está no templo, ele, então, avisa, ele informa, ele traz a notícia para Zacarias de que a mulher, sua mulher Isabel teria um filho, e esse filho, então, seria grande diante do Senhor. Zacarias ficou aturdido com aquela notícia, e ele, então, pergunta para o anjo Gabriel, ingenuamente, penso eu, como é que eu vou saber se isso é verdade, o João Batista, o Zacarias pergunta, o anjo, então, com toda a paciência do mundo, explicou para Zacarias que ele estava ali em nome do Senhor, e que isso se daria porque era uma ordem divina, e essa grandeza era uma informação de fato das esferas superiores para Zacarias, e aí o anjo, que também não ficou lá muito satisfeito que o Zacarias duvidou dele, e falou assim, daqui para frente você não fala mais, você só vai voltar a falar quando esses acontecimentos se derem, e assim foi o que aconteceu. Essa gravidez, ela tem uma contextualização bastante importante, por isso está aqui no preâmbulo, logo no início do capítulo de Lucas, porque essa gravidez, Zacarias e Isabel seriam os futuros pais de ninguém menos do que o João Batista, o precursor, por isso que ele é chamado precursor, João Batista, e por isso que aqui o evangelho de Lucas diz, ele será grande diante do Senhor, então é ninguém menos do que o profeta Elias reencarnado na figura de João Batista, e Zacarias ainda falou, desculpem, o anjo Gabriel ainda falou para Zacarias, você vai pôr o nome dele de João, ele se chama João, enfim, aí quando o Zacarias sai, sem falar, porque duvidou do anjo, e aí ele começa a gesticular e as pessoas que estavam do lado de fora entenderam que ele tinha tido uma visão e algo diferente teria acontecido com ele, e de fato Isabel engravidou um pouco depois desse evento, ok, seis meses depois disso, o anjo Gabriel visita uma cidade chamada Nazaré, passa para mim aí por favor Ana, vamos lá, a gente está aqui no anjo Gabriel, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José da casa de Davi, a virgem se chamava Maria, o anjo entrou onde ela estava e disse Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, olha só, quantas vezes a gente já falou ou pensou a isso, quantas, né, olha a grandeza dessa frase, se a gente tivesse a delicadeza e até mesmo tempo e paciência para entrar nessa frase dentro da sua grandeza, imagina como seria a nossa prece, com uma vibração provavelmente muito mais elevada, e essa é a história da anunciação, vamos para o outro, não tenhas medo Maria, encontraste graça diante de Deus, conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sob a descendência de Jacó e o seu reino não terá fim, veja novamente o anjo acolhendo Maria e mostrando a sua grandeza, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é contigo, imagina quando ele fala que ela está cheia de graça, ela está agraciada, abençoada, especial, ela não é como os outros, ela é agraciada diante do Senhor, olha a beleza disso, e o anjo está ali revelando isso para Maria, que ela vai ter um filho, vamos passar ao próximo, Maria, diferente, e é interessante para que a gente possa fazer esse contraste, diferente do Zacarias, ela se movimenta dentro da emoção dela, de humildade, ela entende que aquilo ali é uma graça, é uma bênção, e ela se coloca diante do anjo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, olha a diferença, a diferença de quem já comungava para perceber quem era aquele anjo, as vibrações da onde vinham essas vibrações desse anjo maravilhoso, e aí, passado isso, vamos só pensar um pouquinho aqui da cronologia que eu quero construir aqui junto com vocês, Gabriel encontra com Zacarias, em determinada época, seis meses depois, ele encontra Maria, quando Maria fica grávida, então, Isabel já está com seis meses de gravidez, e ela, ela, Isabel, ela se recolhe na sua casa, e elas eram parentas, Maria e Isabel, se eu não me engano, elas eram primas, eu acho que é isso mesmo, e o anjo Gabriel, eu não trouxe essa parte do evangelho, mas o anjo Gabriel, para não estender muito, o anjo Gabriel fala com Maria, que Isabel também teria sido agraciada, e que ela estava também gerando um filho, e essa passagem, eu acho muito bela também, do texto do Lucas, e aí, passado esse momento, esse encontro, a anunciação propriamente dita, que é o encontro de Maria com o anjo Gabriel, Maria, então, vai até a casa da Isabel, e Isabel já está com seis meses de gravidez, aí acontece algo muito interessante, porque Maria chega na casa de Isabel, e chama a Isabel, quando ela chama Isabel, o filho dela no ventre se mexe, e ela se enche de graça, Isabel, e ela sabe que o seu filho também ouviu a saudação de Maria Isabel, olha a comunhão de fluidos, isso aqui não é mágica, não é mito, isso é construído, ensinado pela doutrina espírita, nós aqui estamos falando dos fluidos, das vibrações, da harmonia, da comunhão que esses espíritos tinham, e aí Isabel fala para ela, bendita é o fruto, bendita és tu, Maria, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus, olha que lindo, e a gente repete isso, né, na prece da ave Maria, então é isso, quando ela fala, bendito és tu e o vosso ventre, Jesus, isso é Isabel, né, falando com Maria, e antes ela ainda diz, o que eu fiz para merecer a visita da mãe do Senhor, Isabel se coloca ali também, já sabendo quem é Maria, né, isso tudo é muito belo, é uma comunhão perfeita, da psicosfera que reinava naquele ambiente, era ali João Batista o precursor, já no ventre de Isabel, saudando também com alegria, é bonito isso no evangelho, quando Isabel fala, né, que a criança no ventre dela pulou de alegria, olha, que bacana, né, então, aí continua um pouco, né, desse texto, mas eu quero retornar à anunciação de fato que é o encontro de Maria com o anjo de Gabriel, né, quando o anjo Gabriel aparece para Maria, nós não temos condições de imaginar que tipo de vibração e que preparo de ambiente foi esse feito em Nazaré para receber esses espíritos. O anjo Gabriel, especialmente, inclusive, Jesus, já se tornando para cumprir as leis dentro da reencarnação, a possibilidade, então, de Maria gerar um espírito desse nível. Essa grandeza desse momento, a gente não tem muito como imaginar. A gente pode entender um pouco, né, de uma vibração pesada, uma vibração do nosso mentor, mas a gente não tem como imaginar a vibração que é e que foi que se deu ali naquele momento. Então, esse episódio, volto a dizer, é um episódio, um, dois episódios de maior grandeza, que é a anunciação, a gravidez de Maria e depois o nascimento do Cristo, que a Enir vai falar para nós no capítulo segundo de Lucas. Então, esses eventos, esse conjunto de eventos, foi a maior conquista da humanidade em termos de contato com a espiritualidade superior. Tanto é assim que os grandes mestres da pintura conseguiram se conectar com a relação dessa mensagem, com a grandeza e a beleza desse momento da anunciação, que é um dos quadros mais, um cenário, melhor dizendo, é uma circunstância, um evento dos mais reproduzidos na arte, especialmente na arte daqueles gênios da época renascentista, como Leonardo da Vinci, como Sandro Botticelli. E o nosso planeta, hoje, ele está muito pobre de beleza, de arte. Nós não conseguimos mais nos comover com a arte, com o belo, porque a gente já se confundiu do que é o belo. Então, eu, como eu, assim, me comove muito olhar para essas obras, né? E eu acho que nos faz bem em qualquer momento a gente ter o visual, né? A grandeza e deixar com que todas essas imagens nos penetrem. E aí, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho dessa rara beleza artística, dessas obras magníficas, desses gênios inspiradíssimos, né? Abençoados e também agraciados com o talento e com a comunhão com a espiritualidade superior. Então, nós vamos passar aqui, Ana, passa por favor para mim. Então, aí a gente tem a anunciação, né? Esse mestre, essa obra de Felipe Olipi, também um italiano, ele é menos conhecido aqui para nós, mas é muito conhecido na Itália porque ele é dessa época, né? Do Michelangelo, do Leonardo da Vinci, e aqui ele está reproduzindo essa cena da anunciação. Eu vou mostrar outros aqui para vocês, percebam sempre a presença da espiritualidade e do transcendente, do divino na obra desses homens. Reparem que eles sempre representam a pureza e o respeito a essa virgem, a essa mulher pura de saber e moral elevado e a grandeza dela como um espírito também de um nível já altíssimo. eles trazem o lírio, os pintores colocam o anjo com o lírio, esse é um símbolo da pureza, da pureza e do respeito, ou seja, ele é um anjo, mas a Maria ela é pura, então eles trazem o lírio. Nós vamos passar mais outros aqui, só quero que você chamar a atenção para isso, né? não, volta, aqui a gente tem a... não, aí já falamos, aí, essa tela é do Leonardo da Vinci, reparem também, não sei se vai dar para vocês verem, na mão esquerda o anjo Gabriel, ele está com os lírios na mão, também ali representado pelo autor, pelo gênio, e nem sei onde esses espíritos estão, eles podiam reencarnar novamente aqui, para trazer esse belo para nós de novo, então vejam, ele está com o lírio, olha a Maria, Maria sempre colocada também com a auréola, que representava simbolicamente aqueles que eram ungidos, ou seja, que eram de uma outra, outra qualidade totalmente diferente dos nós e deles representando o sujeito comum, eles não eram comuns, a gente é, mas era isso que eles queriam representar aqui, pode ir, Ana, por favor, aqui a gente tem o Botticelli fazendo, trazer, prestem atenção, o Botticelli ele tem essa delicadeza, essa filigrana, olha só, aqui a gente vê atrás do anjo, como se fosse um fluido, como se a gente pudesse perceber a transcendência dessa figura que chega para falar com Maria, mais uma vez a gente vê o lírio, também na mão esquerda, e aqui a Maria com toda a sua grandeza e também representando a luz divina, que é a auréola, pode passar, obrigada, esse também é Botticelli, é a anunciação também, é uma obra também de Botticelli, mas ele faz a representação de forma diferente, prestem atenção na presença da espiritualidade nesse evento de grandeza ímpar, e o lírio novamente mostrando o respeito e a pureza da Maria, na verdade isso coloca o anjo no mesmo lugar que ela, se colocando, olha, vejam, eles estão, Maria está na mesma altura que o anjo, nessas representações, ou mais alta, é porque Maria não é menor que o anjo, esse é o símbolo, tem um milhão de símbolos que eu gostaria muito de reconhecer, mas não estou com essa bola toda, mas eu acho que só olhar e sentir a beleza é o suficiente, e aí vamos para mais um quadro de Botticelli, que é a coroação de Maria no céu, que também não preciso nem falar nada da beleza dessa obra, reparem nessa pintura onde ela é coroada, a coroa e também toda essa luz elevada que ela recebe, isso é pintado com ouro, que na época era o auge da grandeza no sentido de fato ter valor, e Botticelli, eu acho que palestra espírita a gente também pode ter um pouquinho de cultura que eu acho que não faz mal a ninguém, Botticelli, ele também era orívis, ele também fazia joias assim, com extrema minuciosidade e minúsculos, minúsculos objetos que ele construía nas suas joias, e aí repare a filigrana com que ele pinta então a auréola e toda essa beleza que constrói aí a coroação de Maria. Vamos passar para outra, aqui eu já estou também encerrando a minha pequena contribuição que é de coração, esse evangelho de Lucas me emociona, de verdade, me toca, me comove, e aqui deixando a grande frase do anjo Gabriel na anunciação quando então ele chega e diz quem ela é, a ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, ele está dizendo quem ela é, pode passar o último, e é isso, obrigada gente, Nossa, um espetáculo, espetáculo, agora vamos para Enir, o segundo espetáculo, o segundo espetáculo, você vai falar um pouco agora ou você já pode passar o teu slide? Pode botar o primeiro e aí eu vou conversar um pouquinho e depois eu te peço para passar a passagem, tá? Espera aí, muito bem, bom, foi, boa noite a todos, bom, depois desse desse prelúdio todo, dessa preparação que a Inês fez tão bem para nós, trazendo todo o preparo da espiritualidade maior para a chegada do nosso mestre Jesus, que é o nosso modelo, nosso modelo e guia, que é um dos governadores do planeta Terra, então a Inês mostrou toda a grandeza para nós do preparo, do preparo que foi feito, que a gente não consegue imaginar talvez nem um centésimo do que foi esse preparo para esse espírito reencarnar aqui na Terra e é claro também todos esses espíritos que trabalharam junto com nosso Senhor Jesus Cristo, que cercaram ele, né, de cuidados, amparando ele também, nesse grandiosíssimo trabalho que ele trouxe e executou aqui entre nós. Então, o Evangelho de Lucas, né, é um evangelho que, para aqueles que talvez não se lembrem, mas foi um evangelho, o evangelista que aconselha e a pedido de Paulo de Tarso, fizesse um evangelho inspirado nas narrativas de Maria, Mãe de Jesus. Então a gente vai estar ali vendo, né, todos os detalhes, toda a emoção, com toda essa descrição da sensibilidade feminina e da sensibilidade do Espírito Maria de Nazaré, que conforme Revista Espírita, nós vamos saber que ela é um Espírito puro. E nosso Senhor Jesus Cristo, também na Revista Espírita de Allan Kardec, nós vamos saber que ele é um Espírito, é um desdobramento dos Espíritos puros, ele é um Espírito crístico, nos dizeres de André Luiz, ele é um co-criador em plano maior. Então a gente não consegue entender, é difícil para nós a compreensão de quem é nosso Senhor Jesus Cristo, né? É muito difícil, mas a gente vai tentando, através dos estudos e também do desenvolvimento dos nossos sentimentos, da nossa sensibilidade, cada vez mais entender e sentir Jesus dentro do nosso coração. Porque acima de tudo a gente não pode estudar Jesus só com o intelecto, a gente tem que levar o intelecto para o nosso coração. E esse Evangelho de Lucas, ele tem muito essa questão de fazer a união, pelo menos eu sinto dessa maneira, fazer a união entre o intelecto e o coração. Então é um Evangelho muito significativo. Ana, eu peço a você que passe por gentileza a passagem, para que as pessoas possam entender o que a gente vai conversar aqui um pouco essa noite. Eu vou falar o capítulo seguinte do que a Inês agora conversou conosco, né? Ela falou da anunciação, de todo o preparo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou falar da sequência disso, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler a passagem, em seguida a gente vai tecer algumas pequenas reflexões em cima desse capítulo número 2 do Evangelho de Lucas, que diz assim. Naqueles dias apareceu um édito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, na cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, sua mulher, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto. E ela deu à luz o seu filho primogênito, envolvendo-o com faixas, e reclinou numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Naquela mesma região, havia uns pastores que estavam no campo, e que durante as vigílias da noite, montavam guarda ao seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor envolveu-os de luz, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes, não temais. Eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. E aí ele continua. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envoltos em faixa e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo, glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que ele ama. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si, vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino, e todos os que ouviram, ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido conforme lhes fora dito. Essa é a passagem, gente. Os slides podem ficar aí, tá, Ana? Eu só vou precisar agora do último slide, mas esse é no final. Vamos começar a fazer as nossas reflexões. Essa passagem nos informa que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio ao planeta Terra, Ele nasceu exatamente numa noite. Mas a gente precisa ir muito além da noite que compreende um período do dia. Nós temos que ir muito além disso, aprofundar, retirar da letra o Espírito. Jesus também nasce numa noite, numa noite que cobria a grande maioria das consciências dos homens. Porque a consciência dos homens ainda estavam muito voltadas ainda para as coisas materiais, para o poder, para as coisas da matéria. Então Jesus, Ele nasce exatamente no momento em que a humanidade estava ainda coberta por grandes ilusões. E Ele vai trazer naquela noite da humanidade, naquele período, naquele momento da humanidade, Ele vai trazer através da sua vida, das suas palavras, dos seus ensinamentos, Ele vai trazer para todos nós a claridade, a verdade. Porque Ele vai representar e Ele representa para nós o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, Ele nasce na noite, na noite das nossas consciências, que ainda não estavam despertas o suficiente, que ainda não estavam amadurecidas para entender profundamente todas essas verdades. Mas que era importante que essas verdades, essas sementes de luz, fossem semeadas nos nossos corações para que posteriormente nós tivéssemos a capacidade, ao longo dos anos, ir desenvolvendo essa semente e também nós podermos nos clarear por dentro, nos iluminar por dentro e também trazer essa luz para toda a humanidade terrestre. Então, Jesus nasce justamente nesse momento difícil para a humanidade terrestre, mas exatamente no momento em que a humanidade terrestre estava preparada para pelo menos receber as sementes. Caberia a nós, ao longo dos anos, desenvolver essas sementes até chegar à terceira revelação ou ao Consolador Prometido, como está no Evangelho de João. Então, caberia a nós, ao longo desses anos, desses séculos, desenvolver as suas sementes de luz, trazer essa luz para dentro dos nossos corações. É interessante que o anjo aparece para os pastores, mas é também narrado no Evangelho de Lucas, por Maria, que Maria, ao conceber nosso Senhor Jesus Cristo, envolve o seu corpo em faixas. Muito interessante, a gente tem que ir muito além dessas faixas, desses trapos de pano que foram envolvidos nosso Senhor Jesus Cristo, para entender que ali se encerrava mais uma grande e nobre lição para a humanidade, que era a lição da simplicidade. Ali, naquelas faixas que envolviam o corpinho de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrava para nós a primeira lição para a humanidade, buscar a simplicidade na vida. Porque os Espíritos superiores, eles se ocupam com o que é verdadeiramente importante para nós, para eles, que é a vida imortal. Porque nós somos Espíritos imortais. E nós temos que hoje, no século XXI, começar a fazer toda uma reflexão em cima disso. O que é verdadeiramente importante para mim? O que é verdadeiramente importante para mim é simples, é sem complexidade. A gente que torna a vida muito complexa, colocando necessidades que muitas das vezes não existem na nossa vida. São apenas necessidades que nós criamos para embaraçar o nosso próprio progresso individual. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, enfaixado naquelas faixas, naqueles tratos, digamos assim, Ele deixa para nós a primeira das grandes mensagens para a humanidade. A simplicidade de procurar aquilo que é real para a nossa vida. E o que é real? É aquilo que atraça e o ferrugem não corrompem. Ele mesmo deixou isso para nós. São valores que o tempo não vão carregar. São valores eternos que nós precisamos buscar. E são esses valores que hoje nós estamos em meio a uma pandemia que nós vamos tanto necessitar para suportar passar por essa pandemia, retirar em meio a essa pandemia grandes lições e iluminar o nosso mundo interior, sairmos das trevas, transmutarmos as trevas em virtudes tão necessárias para nós podermos ficar nesse planeta de regeneração que já está aí, já começou. E um novo momento é que depois de Maria ter envolvido o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo com aqueles panos, com aquelas faixas, ela coloca ele delicadamente numa manjedoura. E outro simbolismo e outro ensinamento, outra lição imensa nosso Senhor Jesus Cristo deixa para todos nós, que é a lição da humildade. Porque como diz a narrativa de Lucas no capítulo 2, não havia outro lugar para Maria José e Jesus ficarem, foram para um estábulo, e lá então numa manjedoura foi o bercinho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós ali naquele momento no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, mas uma grande lição é deixada para a humanidade, que é a virtude humildade, que é a chave de todas as outras virtudes. é por ali que nós vamos começar a abrir as portas para que as outras virtudes possam entrar. E aí a gente pensa, mas por quê? Por quê? Talvez possa ser uma das nossas reflexões. Por que que a humildade foi colocada como uma virtude-chave? Dentre tantas coisas, nós poderíamos falar que a humildade é uma virtude-chave porque ela é a antítese do orgulho. a pessoa orgulhosa, tão envaidecida e cheia de si mesmo, ela acredita que ela nada mais tem para aprender e que sim, ela tem muita só para ensinar. Então, uma das nossas reflexões é essa, a humildade é uma virtude cujo significado dentre tantos eles é o reconhecimento, é reconhecer em nós aquilo que nós somos, aquilo que nós temos de positivo e de negativo e para nós termos essa capacidade de olhar para dentro de nós, reconhecer o nosso lado sombrio e o nosso lado de luz é preciso a virtude da humildade porque o orgulhoso ele acredita que ele só tem coisas boas, que ele só veio para ensinar, que ele é o supra-sumo do supra-sumo. Então, a virtude, humildade, por isso que ela representa a virtude-chave, aquela que vai abrir as portas para tantas outras porque se nós tivermos a humildade nós teremos a humildade de reconhecer as nossas fragilidades, a nossa pequenez e teremos a coragem também de aprender com o outro, de trocar com o outro. Sem humildade não tem esse livre fluxo de trocas, sem humildade a gente não troca porque o orgulhoso ele não troca, ele só quer impor, ele só quer dar, ele não quer, ele não acha que ele tenha mais nada para aprender e colocar dentro dele. Então, nosso Senhor Jesus Cristo ao nascer e ser colocado uma manjedoura ele deixa para nós mais uma grandiosa lição para toda a humanidade, desenvolvam dentro de vocês o potencial da humildade. A humildade ele é tão importante que no seu maior sermão, naquele sermão que contém todo um código moral de vida e de conduta para a implantação do reino de Deus dentro de nós e na terra que é o sermão da montanha ele abre com as bem-aventuranças e ele vai estar abrindo a primeira bem-aventurança ele vai estar falando da virtude e humildade que é bem-aventurado os pobres de espíritos porque herdarão a terra. Então, a gente vai vendo o quanto que a humildade ela é de suma importância para a nossa construção para nós construirmos o nosso progresso espiritual. Nós vamos ver que essa passagem muito simbólica cheia de significados para nós e de reflexões nós vamos ver exatamente no item 8 dessa passagem onde os pastores estavam lá à noite cuidando das suas ovelhas zelando por elas aparece então um anjo para esses pastores e aí a gente fica pensando gente o anjo não aparece para qualquer um é a primeira reflexão que a gente vai fazer o anjo não vai aparecer para qualquer um em qualquer lugar em qualquer momento então a gente já vai vendo que esses pastores eles são muito mais do que pastores de ovelhas mas eles são pastores condutores de almas trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo potencial este que nós todos temos também de sermos trabalhadores de Jesus mas nós temos que estarmos lá atentos cuidando dos nossos rebanhos principalmente à noite na noite na escuridão nos momentos de trevas nos momentos de conflitos nos momentos de caos da humanidade e nós hoje estamos vivendo esse momento de caos então nós hoje estamos também sendo convocados para trabalhar no lugar não para sermos mais um elemento perturbador dentro da sociedade mas para sermos os pastores os condutores elementos de paz elementos de amor elementos de concórdia de união entre nós então novamente nós estamos sendo convocados também nesse instante então essa passagem esses versículos tanto oito quanto o nove que vai falar da aparição dos anjos para os pastores vai nos levar a essa reflexão que eram pastores condutores de alma trabalhadores de nosso senhor Jesus Cristo como a Inês já falou a anunciação é repleta de fenômenos mediúnicos e também a chegada do mestre Jesus não fica muito distante de nada disso porque nós não sabemos se esta aparição aos pastores se foi uma materialização ou se foi uma evidência podemos colocar uma interrogação aí os pastores viram a chegada dos anjos porque esses se materializaram ou será que viram a chegada dos anjos porque eram trabalhadores e eram dotados de faculdades mediúnicas e viram através da evidência tanto é que nós sabemos que o fenômeno luminoso daquela estrela de Belém nós sabemos que está ali também envolvido todo um fenômeno mediúnico essa narrativa da estrela de Belém nós vamos encontrar melhor e mais detalhada no evangelho de Mateus capítulo 2 que é a visita dos magos mas nós sabemos que tudo ali estava permeado de fenômenos mediúnicos e Kardec ele é categórico em dizer que provavelmente era a manifestação a luminosidade de um espírito de uma envergadura muito grande que estava ali a visitar aquele grande espírito que estava renascendo na terra e que hoje a gente sabe a grandiosidade desse espírito como já fizemos a narrativa aqui anterior e aí a passagem continua o anjo vai dizer para os pastores que estava nascendo ali naquele instante o salvador que já havia sido falado já havia sido profetizado dentro daquele povo havia muitos profetas que já tinham falado da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo como Zacarias 9 versículo 9 a 10 números que mais atrás 24 a 17 Isaías 7 a 14 Isaías 9 6 a 7 já havia anunciado a chegada desse grande espírito e aí se tantas coisas podem vir na nossa mente de reflexão mas enfim aquele povo já estava esperando e justamente aquele anjo que ali estava se comunicando com os pastores estava dizendo é ele é ele que está chegando na terra é ele que o Messias tão esperado pela humanidade que libertaria os homens dos ciclos reencarnatórios de dor isso a gente fala hoje no século XXI com a doutrina dos espíritos mas contextualizando seria isso está anunciando que justamente uma nova era na humanidade uma era de amor de paz de perdão e de misericórdia estava se instalando e aí então chega-se mais outros anjos a gente vai vendo que eles realmente com certeza eram grandes trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo vão aparecendo outros anjos que vão se tornar um ponto luminoso no céu e vão falar aquele dístico tão famoso glória a Deus no mais alto no mais alto dos céus e paz a terra aos homens que ele ama ou aos homens de boa vontade vai depender da tradução esse dístico ele vai trabalhar com duas ideias um no primeiro momento ele vai estar celebrando a grandeza de Deus do nosso pai e no segundo momento ele vai estar falando da paz na terra aos homens que trabalham com o coração aberto com o coração cheio de amor pela humanidade então são dois momentos que exortam um de exortação a Deus que é o pai de todos nós e um segundo momento mostrando que a paz na terra com certeza vai fazer parte do coração e principalmente do coração daquele homem que está de boa vontade daquele homem que está arregaçando as suas mangas para trabalhar e isso nos leva a um outro momento de reflexão porque todos nós aqui se eu fosse fazer uma pergunta para vocês eu ia perguntar vocês querem uma vida permeada de paz e amor aí todo mundo vai falar assim claro eu quero levanta a mão claro que eu quero sim se a gente quer viver a paz e o amor nós temos que ser os primeiros a trabalhar em prol da paz e o amor nós temos que ser os primeiros a vivenciar ou tentar vivenciar ter uma vida plena de paz e amor porque para nós termos nós temos que trabalhar para ter méritos então a gente sabe que para ter paz e amor nós temos que ir no caminho na direção da implantação da paz e do amor e aí então depois de todo aquele fenômeno então os pastores vão se dirigir à procura de Maria de José e do recém-nascido olha que interessante e como a Inês já disse para nós esses espíritos todos que estão permeando a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e que estão mais próximos dele como Zacarias Simeão Ana Isabel João Batista que foi um percursor o próprio José e a própria Maria são espíritos muito importantes isso quem nos narra é Emmanuel no livro A Caminho da Luz no capítulo de número 12 onde Emmanuel vai dizer assim eu vou ler textualmente as figuras de Simeão Ana Isabel João Batista José bem como a personalidade sublimada de Maria tem sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da boa nova portadores da contribuição de fervor crença e vida poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável ou seja Emmanuel está mostrando para nós que nós não temos como trabalhar sozinhos é preciso nós trabalharmos em parceria em comunidade é importante hoje na terra nós começarmos a nos conscientizar da importância de trabalharmos uns com os outros não competindo mas cooperando porque as vezes eu tenho facilidade para uma coisa mas o outro tem facilidade para outra mas a gente se unindo a gente vai botar os dois potenciais para acontecer e aí no final das contas quem ganha somos todos nós então ali a gente já vê que os espíritos superiores eles trabalham em perfeita comunhão e nós também precisamos aprender a trabalhar nesse sentido nessa direção da comunhão da cooperação é preciso a gente estar aberto para isso e parar de vivenciar na terra o sentimento da competição nós temos que agora somar pensar em cooperação e somar para nós nos engrandecermos e para facilitar o nosso processo de evolução espiritual e na implantação do reino de Deus aqui na terra bom eu vou me adiantar um pouco porque eu já estou com se bem que faltam um pouco de slides eu vou falar mais um pouquinho no item 20 e os pastores voltaram então nós vamos estar no último versículo então dessa passagem de Lucas está narrado a seguinte coisa e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido conforme lhe foras dito é importante nós vermos aqui que a palavra voltaram na impressão assim voltaram para o campo né voltar aqui está no sentido no significado na direção de que eles começaram a viver com maior intensidade a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo porque com certeza aqueles que tiveram oportunidade de estarem encarnados e terem visto naquele instante nosso Senhor Jesus Cristo com certeza foram tocados com tanta profundidade pelas suas vibrações de amor e de paz e de misericórdia que com certeza nunca mais foram os mesmos aqueles que tinham essa sensibilidade para entender com certeza nosso Senhor Jesus Cristo quando ele nos olha ele nos toca de tal forma que é impossível nós sermos as mesmas pessoas então esse voltaram significa que aqueles homens voltaram e viveram com muito maior intensidade toda a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo porque eles têm a compreensão que é só nós temos que ter a compreensão que é só vivendo só vivendo essas verdades vivendo verdadeiramente é que nós poderemos transformar a nós mesmos e contribuir para a transformação da sociedade porque a nossa sociedade ela não ela não precisa de mais discursos nós estamos cansados de milênios e milênios de discursos vazios nós estamos precisando agora de vivência de homens que queiram verdadeiramente viver os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo então aqueles aqueles pastores não só deixaram este ensinamento de que eles voltaram e vivenciaram com maior intensidade a mensagem do Mestre Jesus mas que também eles mostram o sentimento deles de gratidão por terem participado daquele banquete de luz da chegada da vinda do Messias na terra desse espírito de luz mas o anjo que visitou os pastores ele fez um convite para que os pastores fossem até o local do nascimento desse grande espírito desse grande espírito que veio à terra ele fez um convite aqueles pastores para ir lá para ir lá visitar a chegada a vinda o nascimento desse espírito crístico desse espírito de uma evolução que nós não conseguimos compreender mas a mensagem é muito maior eles foram convidados a ver o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo foram convidados em um estábulo e lá ao chegarem vir o nosso Senhor Jesus Cristo envoltos em faz e colocado numa manjedoura esse convite dos anjos aos pastores é um convite que hoje no século 21 é um convite que continua ecoando 21 séculos 21 séculos esses anjos estão convidando a todos nós para irmos encontrar nosso Senhor Jesus Cristo e visitar nosso Senhor Jesus Cristo e trazer nosso Senhor Jesus Cristo acolher esse nosso Senhor Jesus Cristo na manjedoura dos nossos corações é um convite que está ainda ecoando 21 séculos para nós irmos celebrar o nascimento desse espírito aqui na terra e trazer os seus ensinamentos acolhê-los na manjedoura do nosso coração mas será que o Cristo essa é a pergunta que eu deixo para vocês será que o Cristo já nasceu em nossos corações essa deve ser a nossa reflexão para esse momento de Natal que nós estamos já vivendo desde o dia primeiro de dezembro será que o Cristo já nasceu em nossos corações essa é a reflexão que eu deixo para vocês essa noite e peço a Ana para colocar o último slide que eu deixei com ela aí que é o meu slide de gratidão não sei se nós vamos conseguir muito obrigada a todos pela paciência e eu espero que o Natal a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo possa nascer dentro dos nossos corações hoje agora e sempre o último Ana o último esse não é o último é o último slide vê se você consegue rolar a barra e muito muito rola a barra e vai lá para o último Ana lá para o último 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 vai esse ae quase aí gratidão esses são os pastores que estão cuidando de nós são vários missionários do Cristo que nasceram que continuaram nascendo e mandando deixando a mensagem do Cristo um dos seus missionários foi Allan Kardec e tantos outros né então nós estamos sendo convidados espero que esse convite seja acolhido nos nossos corações obrigado a todos uma boa noite nossa estamos até suspirando e aí Inês vai ser a primeira de muitas seu microfone está fechado agora sim vai adorei adorei muito bom obrigado olha muitos comentários aqui olha Celina muito obrigada foi excelente que Deus abençoe o Fábio a Edilane muita gratidão é imensa por essa noite abençoada olha nós transmitimos por seis canais diferentes em torno de 70 pessoas assistiram agora ao vivo e depois é bem legal é legal porque isso vai ficar né então as pessoas vão ter oportunidade de assistir depois muito bom teve alguns comentários legal interessante muito obrigada olha foi um momento eureca porque hoje nós descobrimos algumas coisas que a gente pode fazer e multiplicou as possibilidades né que bom nós nós hoje estaríamos transmitindo a palestra né direto de Portugal do Carlos Henrique mas ele teve um probleminha gástrico né de última hora então a gente vai fazer essa live numa outra oportunidade então dessa dificuldade de a gente ajustar as agendas e transmitir para todos que a gente ficou de transmitir nós descobrimos algumas coisas boas né então foi uma noite de muitos muitos ganhos e eu gostei muito desses últimos ganhos né dessas duas preciosidades antes de você antes de elas fazerem as considerações finais a gente gostaria de convidar a todos que teremos nós Andréa Rosadas e junto com Luiz Guilherme faremos mais um encontro de Jesus no Geal só que dessa vez não será presencial né pelas razões óbvias então faremos o encontro no próximo domingo dia 13 das nove às onze e a participação será pelo não será ao vivo não porque muita gente não gosta ou tem vergonha então é um grupo pelo pelo Google Meet então a gente está divulgando é só entrar no grupo que a gente vai liberar o convite para a sala tá bom então a participação de todos vai ser bem para todo mundo participar vai ser vai ser bem dinâmico tá bom no domingo de nove às onze Inês teve uma pessoa aqui o Gustavo que ele gostou daquela última imagem dos seus slides aí ele falou assim gostaria ele falou que gostaria daquele slide aí a gente não sabe tem que qual é da da coroação de Maria não Maria já está com o menino Jesus ah dá ah dá ah tá eu posso mandar para vocês depois dessa imagem e aí se ele quiser a gente envia manda para nós eu mando para o Marco e o Marco manda para ele acho que é o Marco que conhece ele com certeza é a coroação de Maria não a Maria já com o menino Jesus foi o último mesmo os anjos os anjos louvando eu também posso mandar eu também tenho contato do Gustavo ah então manda então manda para a Emira a Emira manda para ele beleza até a Lucien até a Lucien está aqui obrigada a todas é Glória Glória falando obrigada Emira pela linda palestra Laisi inovações e ganhos da pandemia que a pandemia nos trouxe exatamente é então estou agradecendo Gustavo tá bom Elir quer falar suas considerações finais eu só quero considerar eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui essa noite uma noite de tão boas vibrações agradeço o convite a oportunidade de trabalho e só tenho que agradecer mil vezes agradecer foi uma noite maravilhosa que eu só tenho que agradecer muito 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 tá gente Inês Lucien está mandando um beijo para a Margarida só para a Margarida é só para a Margarida deixa eu falar com ela porque eu estou com a Lucien mandou um beijão para você que ela está ouvindo a palestra pode tirar o fone pode deixar direto beijinho para vocês todas é Margarida fique forte velhinha há quanto tempo que nós não nos vimos exatamente há muito saudade Inês suas considerações finais eu também só tenho a agradecer eu fiquei muito feliz com o convite que a Enir fez vocês fizeram para ela ela fez para mim eu fiquei muito feliz de verdade do fundo do coração sei que nós temos aí ligações antigas e não importa o tempo que nós estamos alguns anos na verdade sem sem trabalhar junto sem nos encontrar eu digo a vocês duas né Ana e Luz e até o Marco Mota também e é muito legal poder estar encontrando vocês numa outra etapa então assim para mim é uma honra participar né e desejo a todos aqueles agradeço por estarem aqui junto conosco nos ouvindo e dando a chance da gente compartilhar um pouquinho né daquilo que de alguma maneira nos toca nos emociona e que a gente quer também causar isso né para que a gente possa pensar um pouco maior né como filhos de Deus enfim a grandeza desse universo que nos coloca de alguma forma assim pequeninos mas esperançosos mostrando que somos uma pequena parte nós humanos nosso planeta terra somos uma pequena parte né de uma grandiosidade que a gente não tem a menor noção do que é é preciso de vez em quando né no intervalo de uma correria e outra nos determos né para refletir sobre isso sobre o nosso o nosso lugar como filho de Deus porque na maioria das vezes nós temos uma autoimagem ainda muito muito depreciativa censuradora e nós somos pequeninos somos crianças somos nem nem sei nessa jornada imensa que Deus reservou para nós não faço a menor ideia em que etapa nós estamos mas somos com certeza muito jovens então eu acho que quando a gente fala de Maria né é é é interessante que a gente possa trazê-la para dentro do nosso coração e aí o Irmo falou uma coisa que me chamou muita atenção essa delicadeza do feminino que na verdade está faltando demais na nossa convivência e também na nossa cultura esse caldo cultural ele está ainda afastando do acolhimento desse feminino delicado desse feminino que é sensível e que inspira enfim acho que todo mundo entendeu né os fatos que a gente colocou então eu desejo um Feliz Natal para todos mais uma vez eu agradeço agradeço Margaridinha estar aqui comigo também ó a Leida está falando foi uma excelente explanação boa dupla podiam colocar a Mel nas próximas você foi a sensação Margarida a Marcia Leal também botou muito bom ver a Meg eu também sempre feliz a Sheila falou uma noite maravilhosa obrigada então agora quer falar alguma coisa não estou satisfeita feliz e que venham muitas lives assim com muita gente que é muito bom a gente rever todas as pessoas que fazem uma história na nossa vida né isso é uma coisa muito importante né a gente vai crescendo vai ficando entendendo melhor as coisas e vai vendo que nós somos um só né a gente sabe que existe a unidade essa unidade é difícil a gente entender mas estamos numa mesma situação todos não tem melhor nem menor então é isso que nós precisamos entender não só no mês de dezembro mas todos os meses do ano né isso aí então agora a gente passa a palavra para o Marco Mota para ele fazer suas considerações e depois a prece ótimo bem depois dessa beleza né que essas estrelas de Belém trouxeram para a gente falando de tanta coisa sagrada observando a nossa pequenez né a nossa ignorância a nossa timidez a gente a gente tem muita vontade de ficar calado né diante desse sagrado que foi exposto aqui mas a doutrina espírita não nos preparou não nos tem preparado para colocar a candeia embaixo do alqueire então eu estava me recordando de algumas coisas né algumas coisas passando na minha mente me lembrei de Emmanuel que disse que se falta luz na terra que temos que ser nós essa luz nos transformar nessa tocha fumegante né no cair das tardes como diz a a leitura então temos que ser nós essa 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 luz mas também não deixei de lembrar do Chico quando disse uma vez o seguinte que a única estrada que eu conheço estrada segura nesse planeta né ainda de aspecto lúgubre é aquela estrada que vai da manjedoura até a cruz ou seja humildade renúncia sacrifício então é isso que eu vou levar para dentro do meu coração né as reflexões que vão se multiplicar dentro da nossa mente e como comentou aqui a Luciana Prada né nós estamos próximos a um Natal muito significativo diante dos sentimentos que a gente tem experimentado enfim eu acho que vai ser um grande Natal vai ter Natal então nós vamos agora fazer a nossa prece aproveitando você falando do Natal do grande Natal eu me lembrei nós no dia 25 é o dia o Natal cai na sexta-feira 25 cai uma sexta-feira então nós estaremos aqui a partir das 8 da noite e todos estão convidados todos os que estão nos assistindo vocês a gente vai enviar link para todo mundo para quem quiser aparecer aqui e falar uma mensagem não uma mensagem falar cantar falar uma poesia qualquer coisa qualquer coisa para a gente ter um Natal para a gente nos aproximar 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 porque nós não vamos Natal sentido é isso nós não vamos nos reunir esse ano com certeza mas estaremos aqui reunidos com todos exatamente tivemos essa ideia de que estaremos aqui abertos e aí quem quiser aparecer dar um oi desejar um feliz Natal fazer uma canção falar alguma coisa fazer uma leitura uma página do evangelho uma prece depois ele oi? o Pedro ele vai estar presente eu não sei quantas pessoas podem estar aqui mas eu acho depois a gente confirma com o Mauro acho que 10 pessoas né Enir? então poxa 10 pessoas a gente faz um baita Natal aí sai um entra outro tá bom? então todos convidados para a nossa ceia para a nossa ceia com o senhor vai lá Marco então a gente aproveita para enviar vibrações positivas para o Carlão para o Carlos né Carlos Henrique para que ele possa se recuperar e estar conosco na próxima oportunidade porque o tema né sobre o qual ele iria discorrer é um tema realmente fabuloso então nós estamos expectantes desde já de assistir o Carlão o Carlos numa próxima oportunidade Carlos e Ana aí no Portugal um beijo para vocês vamos orar querido Jesus neste momento senhor em que nós gostaríamos que tu nos apertasse contra o teu peito senhor para que pudéssemos sentir o teu perfume para que tu pudesse senhor soprar nos nossos ouvidos novamente as bem-aventuranças páginas escritas senhor com a tua voz com tinta perene senhor se nós pudéssemos de fato estar próximos a ti senhor assim dessa maneira se as nossas lágrimas pudessem nos permitir dizer alguma coisa antes que a nossa voz fosse embargada te pediríamos senhor um pouco mais de paciência nós que ainda somos ainda espíritos lentos senhor mas já começamos a sentir de um jeito mais forte a tua mensagem no nosso coração e apesar de tudo senhor da teimosia dos seres humanos do pessimismo de alguns de fato acreditamos senhor que teremos um natal grandioso com a tua presença mais viva e mais forte em nós senhor alguns pensam senhor que somente no natal tu estás próximos a nós mas disse Chico que não Jesus caminha ao nosso lado todos os dias te agradecemos senhor por essas preciosidades aqui colocadas por essas pessoas lindas senhor que nos trouxeram novamente a tua imagem de Maria de tantos outros que construíram uma história linda senhor que sempre vai existir no nosso coração nos guiando para tempos novos te agradecemos Jesus por Kardec pelos médiuns pela literatura espírita por esse espaço senhor de aprender e com muita humildade também ensinar vinde a nós Jesus vinde a nós fica conosco hoje por todo sempre abençoando toda a humanidade principalmente os pessimistas senhor os que temem o futuro sem saber que o nosso futuro será grandioso senhor que assim possa ser graças a Deus